Salve, salve rapaziada, Faro na área pra trazer mais um videozinho pra vocês e hoje bora que bora que tamo de Rocket League de novo, vamos nessa. Tamo com o Rocket Leaguezinho, com o nosso carrinho aqui brabo, não deu muita sorte no primeiro jogo, mas tenho certeza que agora a gente vai tá melhor, a gente tá um pouco mais aquecido. Vamos tá jogando 2v2 e já vamos sair daí com o ranking, torcer pra gente jogar, jogar bem, ganhar, pegar um ranking legal aí pro nosso 2v2, bora que bora. E bora rapaziada, tamo aqui com o nosso querido Dagostino FN, deu um bug aqui, minha câmera tava errada, ai tentei tirar, não consegui véi, fui consertar a câmera, acabei saindo meio atrasado, tentei tirar aqui do jeito que deu, também deu um azar danado aqui ó, ó pingou, já veio, veio alta, eu tava sem turbo, tentei acertar, faltou pouco, mas que bom que agora tá aqui, não sei o que aconteceu cara, que voltou sozinho pra webcam, mas bora nessa véi. Vamos nessa aqui, começamos perdendo, mas a gente vai buscar tranquilo velho, tá um a zero só, olha a bola sobrando, tá lá, ai joguei justo onde o cara tava mano, não tinha visto o cara ali velho. Ai caramba, tentei. Beleza, olha o tapinha pro meio, cara tá tudo de ré, ai nosso parceiro tinha voltado pra zaga já, não julgo ele, tá certo, tem que voltar pra zaga mesmo, mas acabou que sobrou um espaço aqui. Ai tentei, tô aqui velho, fazendo um alvoroço aqui, ai meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, nossa véi, tapa dentro do grow, a bola sobrou, opa o cara batendo aqui em mim, beleza, olha o tapa pro meio, olha o tapa pro meio, hum, nosso parceiro de novo tinha voltado pra zaga velho. Nosso parceiro tá bem, olha, meu Deus do céu, ele tava bem seguro, eu ia falar, ficando mais na zaga, aqui a gente vai tirar essa bola, essa bola vai pingar, vai vir pro meio, olha os cara vacilando, vai parceiro, faz o gol, meu Deus parceiro, tá lá, ele mandou muito fraca a bola pro gol, mas o farol tava lá, velho, pra trombar com o zagueiro e jogar a bola pra dentro, aqui ó, trombamos com o zagueiro, conseguimos jogar a bola pra dentro, um a um, vamos nessa, vamos buscar, hein, vamos buscar, nosso parceiro não veio aqui não, vai correndo aqui ó, os dois vieram, bola pingou, cadê, acertaram, beleza. Vamos ver o nosso parceiro, o que ele faz, tirou, é um perigo que ele tirou e me deixou um pouco vendido, que eu não tava pressionado ainda, mas agora tá tranquilo, vamos lá, ele de novo, opa, muita calma, vamos ver o que o cara vai fazer aqui, vai fazer é nada, vamos ficar se esbarrando aqui ó, a gente vai, hum, beleza, esbarrei em um pelo menos, não parceiro, beleza, faraônico, velho, conseguimos travar essa bola que ia pingar e ia cruzar ali, a nossa linha de gol, aqui batemos, deixamos pro Nagostino, o Nagostino vem, meu Deus, o Nagostino tá um pouco atrasado, veio um pouco atrasado, mas agora ele conseguiu, velho, tá brigando com os caras ali, consigo pegar aqui o turbo, nossa senhora, errei, o Nagostino tá ali pra brigar, briga o Nagostino, explodiu um, tá aqui o outro longe, vai o Nagostino, tá você e o gol, meu querido, aproveita, o cara surgiu ali, vamos ver essa bola aqui que vem, vai pingar, opa, todo mundo pulou, eu preferi ficar no chão, tá lá, faraônico, deu um tapa, a bola vai pra dentro, tá lá, eu acho que o Nagostino empurrou o cara do time adversário e a bola entrou no gol, você viu que quando eu vi que ele pulou, eu não pulei também, senão eu ia ficar dois vendidos no lance, bati aqui do jeito que deu e o Nagostino empurrou o cara ali, foi isso mesmo, velho, empurrou o Fael e o Fael bateu na bola e fez o gol contra, aí saiu o gol pra mim, mas o Nagostino aí teve mérito, velho, no gol, então, tá aí, dois a um, viramos, foi que dava pra virar, agora é tentar manter assim, tomar cuidado porque os caras também não são bobo não, os caras não são bobo não, pelo menos tá uma partida bem equilibrada, nossa, vacilei, eu fui errado pra essa bola aí, cara, eu devia ter marcado o gol, fui meio torto pra ela aqui, ó, nossa, tá vendo, é, foi vacilo meu, velho, vacilo meu, 2x2, vamos lá, tive mérito nos gols, mas tive um vacilo aí nesse gol aí, o primeiro gol eu tentei, eu tava sem turbo, foi o que deu pra fazer, eu quase peguei a bola, parece que eu errei, mas na verdade foi o que dava pra fazer, né, vamos ver se o pessoal vem aqui, calma, beleza, a gente tirou, vamos empurrar, ó, esses caras vão se complicar, velho, eu tô falando, já manjei desses caras, olha como eles se complicam, olha como eles se complicam, tapa pro meio, olha pro D'Agostino, ai, caramba, velho, foi um belo passo do faraó, tá, foi um belo passo do faraó, agora eu vou, é, vim um pouco pra zaga, nossa senhora, errei, mas tudo bem, a bola não ia pro gol, ele errou também, tô falando, esses caras não são tão bons não, velho, ah, o cara me esbarrou aqui, ó, pra limpar pro companheiro, aí eles foram lá em cima e erraram, tô falando, velho, isso aqui é mais, ó lá, é mais varda do que, calma aí, D'Agostino, ô, cara, o cara esbarrou em mim a jogar pro gol, velho, com força já, beleza, hum, trombei aqui de novo, vai, D'Agostino, consegue cruzar essa bola? Hum, se ele cruzasse eu tava aqui, velho, mas cuidado é que agora eles têm, olha lá, os caras erraram, velho, os caras são ruins também, viu, D'Agostino mandou a bola pro gol? Ai, meu Deus, nossa senhora, calma, nossa, 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 muita calma, olha o gol contra, olha o gol contra, para o ano com o tapinha pro meio, ai, foi o que deu pra fazer, cara, nossa, tentei dar de bike aqui, acabei errando, beleza, deu uma isolada aqui, manda a bola pra trás, os caras mandaram a bola mais pra trás, olha o gol contra, ai, D'Agostino, que vontade, hein, velho, de bater na bola, boa bola, D'Agostino, tá lá, fiquei com medo de errar, mas eu acertei, no cantinho, eu só gosto de fazer golaço, velho, tem que ser no cantinho, olha, excelente passe, velho, ótimo passe, e ó, eu tentei errar, hein, meu Deus, eu tentei errar, mas eu não errei, velho, o importante é que eu não errei, tá 3x2, faltando menos de um minuto pra acabar o jogo, meu Deus, a gente se trombou os dois, muita calma nessa hora, beleza, D'Agostino conseguiu pressionar, eu vou vir pegar aqui esse turbo, se a gente fizer 4x2, a gente fica em uma posição muito confortável, mas também não podemos ir com tudo pro ataque e acabar tomando, nossa, beleza, beleza, tudo bem, desde que a bola não vai em direção ao gol, tá tranquilo, velho, acalmou, beleza, faraônico tirando, mandando perigo pra dentro, ó o perigo, ó o perigo, ó o perigo, faraônico, mantendo, faltando 20 segundos, a gente conseguir manter a bola no ataque aqui é tudo que a gente precisa fazer, velho, tapa pro meio, vai, D'Agostino faz o gol, ai, faraó com bons passes, tá, bons passes, velho, do faraó aí, deixando D'Agostino em condição de fazer, os caras também fizeram boas defesas, beleza, D'Agostino vai segurando, faltando 2 segundos, é isso, agora é só a bola pingar, pingou e acabou, foram 3 gols do faraó no final das contas, né, MVP, um gol foi o D'Agostino que ajudou, que ele fez os caras fazer gol contra, vou mandar o GG pra rapaziada aqui que eu sou humilde e é isso, galera, vamos ver que ranking que a gente pega, velho, ranking platina 2 divisão 4, beleza, estamos subindo pra platina 3 aí, é o ranking mais baixo do que a gente jogou na última vez, mas acho que tá mais que justo, realmente a gente não foi tão bem dessa vez nas partidas de classificação, é isso, pegamos platina 2, sumamos a divisão 4 pra subir platina 3, depois tentar subir pro diamante que era onde a gente tava, tá legal, GGzaço, 3 gols do faraó, aí sim, velho, agora sim, essa skin deu sorte, se você gostou do vídeo, lembra de deixar o like, lembra de comentar aqui embaixo e lembra de se inscrever no canal, tamo junto e até a próxima, rapaziada. Tchau, tchau.